Entrevista com o treinador Leandro Zago, Botafogo que está encerrando a preparação para a estreia no Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 19h, contra o Santo André, aqui no Estádio Santa Cruz. Leandro, a primeira pergunta para você, você está desde o início preparando o time do Botafogo para o Paulistão. Em termos de porcentagem, quanto você acredita que tem o time montado? Bom, nós temos um grupo que se apresentou lá na metade de dezembro, então no dia 15 a gente iniciou a preparação com o grupo, mas nem todos os atletas têm o mesmo tempo de preparação. Alguns atletas chegaram na parada após o Natal, alguns atletas se apresentaram por volta do dia 10 de janeiro, e alguns atletas chegaram recentemente, tem aí 5, 6 sessões de treino no máximo. Então, na verdade, a gente inicia com uma boa preparação, um bom período de preparação, mas nem todos os atletas participaram de toda essa preparação. Eu não acredito em equipe pronta, eu acredito que a equipe está sempre em evolução, ela não existe um ponto que ela atinja, que ela não tem mais margem para evoluir. A gente conseguiu melhorar bastante alguns aspectos individuais e coletivos da equipe nesse período, porém, eu acredito que a gente ainda tem bastante margem para durante a competição e tendo evolução. E com certeza, o desempenho que a gente terá na estreia não será o desempenho que a gente vai ter nas rodadas seguintes. Nós vamos conseguindo evoluir a equipe, mesmo com pouco treino, porque os jogos são seguidos, com ajuste, com vídeo, com algumas sessões de recuperação em que a gente consegue trabalhar, tendo as melhoras que a gente precisa rodada a rodada. Leandro, outra pergunta para você, a Bel Ferreira deixa claro em suas declarações que gostaria mais de contratações para a temporada do Palmeiras. Como você vê esta atitude de tornar público que faltam recursos humanos diante das exigências por parte do treinador, que é o mais cobrado pelos resultados, e se o Botafogo atendeu na plenitude suas exigências diante das competições que tem lá pela frente em 2022? Bom, em relação ao Abel, eu acredito que seja uma estratégia dele, só ele que está lá no ambiente sabe o porquê dele estar fazendo esse tipo de atitude, é um treinador inteligente, é um treinador que se preocupa muito com a comunicação, e ele sabe qual é o recado que ele quer passar ali para os atletas, para o ambiente, para a torcida, com esse tipo de atitude. Eu acredito ser sempre importante valorizar muito os atletas que aqui estão, a busca do clube por qualificar o elenco tem que ser uma busca permanente, a gente está sempre atento a essas situações que possam qualificar, nunca fugindo do perfil. A questão de fechar o elenco, nós já temos ele muito bem desenhado, mas a gente nunca pode negar que em algum momento haja alguma mudança ou alguma movimentação. Então nós não podemos desconsiderar isso, nós estamos sempre atentos, a gente continua sempre monitorando tudo aquilo que possa surgir como opções válidas dentro da filosofia de atleta que a gente quer, dentro daqueles que a gente buscou, a gente tem uma característica, a gente continua sempre observando, porque o nosso intuito é sempre reforçar, sempre melhorar. Porém, a gente sabe que nesse movimento, nesse momento, a gente já conseguiu estruturar a equipe basicamente quase por completo. Leandro, a terceira pergunta. As contratações estão encerradas para o Paulistão? O que dá para prometer para o torcedor botafoguense com esse elenco? Já respondi sobre isso anteriormente. A questão de promessa, o que a gente pode prometer é que seja uma equipe que vai ser muito organizada, muito intensa, muito competitiva. É uma equipe que vai jogar cada jogo como se fosse uma final de campeonato. Essa é a nossa filosofia. Jogar 12 finais na primeira fase. Nós temos metas de pontuação. Essas metas vão nos dizer, caso, período a período dentro da competição, para onde a gente vai caminhar quando a gente começar a atingir esses objetivos. Então, a gente vai traçar. Nós temos um objetivo inicial, sim, de buscar uma segunda fase. Nós sabemos que nós estamos em um grupo muito forte, com equipes que devem pontuar bem. Vai ser um grande desafio, mas a gente tem que pensar sempre, e a gente tem que pensar sempre nesses objetivos grandes, a gente tem que sonhar alto e a gente tem que buscar. Se a gente vai conseguir ou não, vai depender da nossa competência, da nossa capacidade, da capacidade dos nossos rivais, porque a gente não os enfrenta. A gente depende muito do aproveitamento deles, do cenário que eles vão pegar. Porém, a gente trabalha sempre mirando grandes objetivos, para a gente poder ter uma qualidade de trabalho muito boa no dia a dia, e é isso que vem acontecendo. Leandro, a outra pergunta é qual o esquema de zagueiros será adotado? Explicando a função de cada um deles e quem será seu capitão. Nós trabalhamos com várias estruturas durante essa temporada. A gente trabalhou com as linhas de quatro, trabalhamos com linhas de cinco, trabalhamos com meio campo em linha, com meio campo em losango, trabalhamos com três atacantes, com dois atacantes. Então, a gente tem que ter esse tipo de variação, para a gente poder alternar no jogo, se vai para um 4-3-3, vai para um 4-4-2, para um 4-1-4-1, vai para uma linha de cinco, num 5-2-3, num 5-3-2, depende do desenho. Então, nós preparamos, nossos atletas tiveram uma interpretação muito boa, como eu disse lá no início da coletiva. Tem atletas que têm pouco tempo ainda de trabalho, então, ainda esses estão assimilando algumas ideias, algumas coisas que a gente não conseguiu, por eles não estarem aqui e passar lá no início. Então, isso vai demandar um tempo, mas, em linhas gerais, eles já estão com um entendimento bom daquilo que a gente quer para o início do campeonato. Leandro, para encerrar, o que você sabe sobre o Santo André, o que você espera do comportamento da torcida neste primeiro jogo do Botafogo na estreia no Paulistão? Bom, em relação à torcida, é uma coisa que vai ser fundamental que ela esteja com a gente, que ela seja a nossa parceira e que a gente trabalhe junto. Aqui não tem... Nós não podemos ter rivalidade interna, nós não podemos ficar pensando em nada que vá contra o desempenho da equipe do Botafogo. Então, nós temos que ter o Botafogo como prioridade, nós temos que estar juntos, nós vamos ter momentos complicados dentro da competição, dentro dos jogos, e a torcida tem que estar com a gente. Apoie, apoie a gente, sempre que possível, o tempo todo, porque nós vamos precisar disso, nós vamos precisar reverter cenários que às vezes não vão estar tão bons, nós vamos ter momentos bons, e aí a torcida tem que inflamar, sim, a equipe. Mas o mais importante é que ela esteja com a gente nas 12 rodadas dessa primeira fase, que vão ser duríssimas, e que apoie, que confie, e que as coisas vão acontecer. Nós temos que ter esse apoio inicial, porque isso vai passar para a nossa equipe. Sobre a equipe do Santo André, a gente tem bastante informação, a gente analisou bastante os trabalhos, como é um primeiro jogo, a gente não tem nenhum jogo oficial, dessa equipe, desse grupo com o treinador, a gente analisou trabalhos anteriores do treinador, para poder identificar alguns padrões, tanto de bola rolando, como bola parada. Então, a gente pegou o trabalho dele mais recente na Inter de Limeira, para poder analisar, e a gente conseguiu bastante informação dos jogos treino que eles fizeram, nós conseguimos, porque através de uma rede de informação que a gente tem, a gente conseguiu bastante informação, que eles têm trabalhado bastante, em 4-4-2, e 4-1-4-1, 4-4-2 linha, 4-1-4-1 também, fazendo saída em três, muita bola diagonal, que é um padrão, é um padrão que eles têm de saída, buscando ter bastante velocidade nos jogadores da última linha, jogando com os atacantes de fora, com o pé para fora, para poder, provavelmente, ir para o duelo, para ganhar espaço. Então, a gente conseguiu bastante informação nesses jogos treino, do trabalho anterior do treinador, então a gente vai para o jogo bem informado, claro, depende tudo de eficiência, mas em relação à informação, eu acredito que a gente conseguiu amarrar bem o que a gente tinha para fazer. E aí